Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje até que, enfim, favoritos de 2022. Demorei um pouquinho, mas no ano passado eu trouxe os favoritos de 2021 em abril. Meu povo, eu demorei quatro meses, agora eu demorei só alguns dias. Se você tava esperando esse vídeo, já deixa o like, ele é muito importante. Inclusive, gente, nesse tipo de vídeo vocês conseguem pegar várias dicas. Se você nunca assistiu o meu canal, eu vou dizer pra você de antemão, minha pele é de mista pra oleosa. Então, produtos que eu vou falar aqui pra vocês são produtos que dão certo na minha pele. Inclusive, muitos dos produtos que eu vou falar hoje pra vocês, vocês vão encontrar lá na loja Angel de Make, que é aquela loja da Shopee que eu tô sempre indicando pra vocês. Eu vou pôr aqui embaixo o link da Shopee, vou pôr também o link do Instagram pra vocês acompanharem eles de perto. Lá tem muita variedade, produto de blogueira, produto baratinho, enfim. E é preço de 25 de março na Shopee. Então, deixo a dica pra vocês dessa loja, caso vocês se interessem em algum produto aqui. E já vai comentando também, conforme você for assistindo, se vocês também usam esses produtos. Se vocês compraram por indicação minha, gostaram, enfim. Como que é o rolê aí de 2022, meu e seu, entendeu? Quero saber também, então comenta aqui embaixo. Vamos pro vídeo? Deixa o like, vamos pro vídeo. Vamos meio que seguir o passo a passo ali da maquiagem, tá? E no final eu falo alguns outros aleatórios, digamos, beleza? Vamos começar por hidratante. Eu preciso falar novamente, porque em 2021, gente, acontece assim. Eu tenho ainda a lista de 2021. Eu tentei não repetir muitos produtos. Eu consegui não repetir, mas alguns foi impossível não repetir, porque de fato foram produtos que eu usei muito, enfim. Então, esse aqui, no caso, é um que eu tô repetindo de 2021. É o creme facial nutritivo da Nivea. Muito legal. Realmente, ele tá assim, gente, no final, tá vendo? Nessa maquiagem aqui que eu tô, inclusive, eu usei ele. Gosto muito. Em 2022 foi lançado esse aqui da Bruna Tavares, que é o Beauty Cream. Por exemplo, na pele da minha prima não funcionou. Na pele da minha prima ela sentiu que deixou muito oleoso, sabe? Na minha pele funcionou muito, principalmente no pré-make. Eu já falei pra vocês que todas as vezes que eu hidrato muito a minha pele, antes da maquiagem eu sinto que demora mais pra oleosidade aparecer. Então, eu gosto desses cremes mais grossos antes da maquiagem. Esse daqui também da Bruna Tavares foi muito bom. É o Water Cream. Esse daqui, gente, ele já não é tão denso, tão grosso. Inclusive, se você testou o Beauty Cream e achou ele muito grosso, esse daqui ele tem uma textura, tá vendo, ó? Leve, mas, sabe, transparente. Enfim, ele é muito bom também. Lançado em 2022, gostei bastante. Usei algumas vezes. Com vocês em vídeo também na vida aqui, né? Fora das câmeras. E aí, a gente não pode deixar de falar desses dois, né, gente? Que eu acho que, assim, quando tinha vídeo de coisas mais baratinhas, enfim, eu tava sempre usando esse daqui, que é o hidratante uniformizador da Ruby Rose. Esse daqui, Tesouros do Mar, ele é muito similar, sabe? É muito parecido com esse daqui da Ruby Rose. Usei várias vezes em vários vídeos, enfim. A gente vai pros serums. E eu vou começar já falando dos serums que eu utilizei pra fazer rotina de skincare. Esse serum aqui, gente, ele é o segundo que eu estou usando. Eu usei um inteiro em 2022. E mais esse tanto. Esse daqui é o Serum Efeito Secativo da Dermachem. É um serum incrível. Eu ainda preciso utilizar ele antes da maquiagem, que eu, de fato, ainda não fiz isso. Mas eu gosto muito de usar ele no meu skincare noturno. Então, eu sinto que com ele a minha oleosidade deu uma diminuída boa. Eu sinto que os meus poros dão uma fechada. Sério, tipo, ajuda muito na minha pele. Esse serum, ele não tem um cheiro gostoso, mas também não é fedido. Então, é ok, sabe? Inclusive, no meu período menstrual, é mais quando sai uma espinha ou outra e tal. E pegando firme no skincare, as minhas espinhas não estão aparecendo. Tipo, é muito raro alguma aparecer. Quando a espinha aparece, ou então quando tá ali, você sente, tipo, dolorido que a espinha tá querendo nascer. Eu vou, passo o serum. No outro dia já não tá mais dolorido. Já vai sumindo. Já vai controlando. Então, gente, sério. Esse serum foi tudo na minha vida. Ele é bem baratinho também. E esse Cherry Blossom, eu gosto de utilizar na rotina de skincare diurna, assim, sabe? Tipo, quando eu não vou sentar e gravar vídeo pra vocês, sabe? Tipo, ah, eu vou ficar de boas. Ou então, eu vou dar uma saídinha e tal. Mas eu gosto de aplicar ele, porque eu sinto que a pele hidrata pra caramba. Outros serums que eu tô sempre utilizando é esse aqui, Ruby Skin. Esse da versão Glow. Eu usei muito com vocês em vídeo. Em vídeos de Ruby Rose. Em vídeos de make baratinha. Eu indico bastante pra vocês. Também gosto muito do verde, tá? Da versão verde desse serum. Só que em 2022, eu acabei utilizando mais a versão Glow. O Studio Primer da Biang. Eu tenho que falar pra vocês. Inclusive, vocês já conseguem ver, né? Até onde esse serum tá. Tá bem baixo aqui. Eu já até comprei outro. Porque eu sei que eu vou utilizar. Eu uso em clientes. Eu uso sempre em mim. Quando eu vou em eventos. Enfim. E esse daqui, da Bruna Tavares. Também tô repetindo do ano de 2021. Porque esse serum lavender, ele é muito incrível. Ele acalma muito a pele. E eu tenho alergias, né, gente? Eu tenho urticária e tals. E a minha pele irrita. E aí, começa a coçar. E aí, sai bolinhas. Enfim. E aí, eu venho com o BT Lavender da Bruna Tavares. A minha pele já acalma. Já vai saindo a vermelhidão. A coceirinha que dá. Enfim. Então, eu realmente... Esse é um produto que eu não fico sem. Em 2022, eu usei bastante esse também. Que é o da Bruna Tavares. Da linha Peony. Essa linha foi lançada mais pro final de 2021. Então, eu pude usar mais e mais, né? Esse produto. E em 2022, de fato. E eu acho esse serum maravilhoso, gente. Ele tem um glowzinho tão lindo. Tem um cheirinho gostoso. Eu sinto a pele hidratada. Agora, a gente já vai pro primer. Vou começar com o primer da Ludurana. Que é um primer muito legal, gente. É um primer siliconado. Eu sei que tem muita gente que é contra e tal. Nossa, Ju. Mas sua pele é oleosa. Você usa primer siliconado. Gente, sim. Eu uso. Porque eu nunca vi uma super diferença em relação à oleosidade da minha pele. Quando eu uso primers que são siliconados. Deixa a pele muito lisinha. Ele tem um sensorial aveludado. Que é sensacional. De BT, eu usei bastante o BT Peach. Porque é um primer que ajuda ali, né? Mais a tampar os poros e tal. Eu tenho todos os primers dessa embalagem aqui da Bruna Tavares. Mas esse daqui foi o que eu mais usei, de fato. Porque o meu foco é esse, gente. Eu gosto de primers que tampam poros. Se o primer é hidratante, pra mim não presta. Se o primer não faz... Não presta. Tem que tampar poros. Tampou o meu poro? Aí eu gostei. Não tampou o meu poro? Aí, meu filho. Aí você não prestou pra mim, entendeu? Então, assim. Aqui os primers. Todos que eu vou mostrar pra vocês são primers que tampam poros. Porque esse é o meu foco. É pra isso que eu gosto de primer. Se não, não usaria, entendeu? Vou falar agora pra vocês. Esse daqui foi a super descoberta, né? Tipo, em 2022 eu fiz um vídeo pra vocês. Mostrei, assim, de pertinho no zoom. Vocês ficaram chocadas. E agora, como vocês podem ver, já tem até buraco. Ele é sensacional. E esse daqui, que também tô repetindo de 2021. Porque eu também usei muito em 2022. Gente, acabei de ver aqui que eu esqueci esse produto aqui, tá? De hidratante. É porque ele tava junto com os primers. E esse hidratante eu usei demais. Inclusive, ele tá em falta nas lojas. E eu não tô conseguindo repor esse produto. Ele tá, assim, tipo, no fim. Antes de falar das bases, preciso deixar claro pra vocês que o meu estilo de maquiagem... Eu gosto de maquiagem que deixe um aspecto natural na pele, entendeu? Eu vou começar, então, falando pra vocês das bases fluidas. Começando com a base da Drid. Foi uma base que eu usei em 2022. Me surpreendeu pra caramba. Eu preciso usar mais vezes com vocês. Mas, assim, gente, de fato, posso deixar a dica pra vocês. Eu uso na cor 02. Das baratinhas, é que, assim, Drid não é caro. Mas não é baratinho. Tipo essas aqui que eu vou falar agora pra vocês. Fios Mood, da Ruby Rose. E Luxury de Face Beautiful. Começando com a da Ruby Rose. Eu uso na cor MC50. É uma base muito legal, gente. Ela fica muito bonita na pele. Não vem muita quantidade, não. Mas ela é baratinha, né? Então, essa da Face Beautiful eu uso na cor 03. Vocês podem reparar que é a mesma embalagem da Ruby Rose. É uma base também lindíssima. Que ficou muito legal na minha pele. A gente precisa falar de Falle Beauty, né, gente? Que a Falle Beauty trouxe duas versões de base. Vou começar falando pra vocês dessa base aqui. Que é a versão mais fluida. Cor 02. É uma base muito legal. Tudo isso tem vídeo aqui, gente. Lá na lupa do YouTube. Lá no início, sabe? Não dentro do meu canal. Lá no início do YouTube. Se você colocar, assim, Ju Evelyn e o nome do produto. Deve aparecer o vídeo pra vocês. Então, Ju Evelyn Luxury Face Beautiful. Ju Evelyn Base Fluida Fios Mood. Deve aparecer o vídeo, entendeu? Então, enfim. Só pra vocês tentarem aí achar, caso vocês queiram ver, mais profundo, assim, sobre o produto. E essa daqui que é a base que é muito parecida com a base da Boca Rosa. Inclusive, no vídeo, eu comparei com a base da Boca Rosa. Eu usei por muitas horas. E eu pude comprovar que essa daqui, na minha pele, funcionou melhor que a da Boca Rosa. Não que a da Boca Rosa funcione ruim, tá? Eu gosto dela. Só que essa daqui eu gostei mais. Porque eu achei que ela é um pouco mais leve do que a da Boca Rosa. E esse um pouco mais leve fez com que eu gostasse mais dessa base aqui. Essa base aqui, dessa marca Fashion Makeup, não é a marca da loja Fashion Makeup, tá, gente? É outra coisa. Eu uso na cor Milk C. E essa base foi uma surpresa pra mim. Porque ela é muito legal. Ela tem uma textura um pouco mais líquida, sabe? E eu fiz comparação dessa base com essa daqui, da Fran, que eu gosto muito. Inclusive, essa base da Fran também tá aqui nos meus favoritos de 2022. Eu usei pra caramba, gente. Essa base dura muito na minha pele. E essa daqui é tipo uma versão baratinha dessa da Fran. Essa daqui eu testei mais pro final do ano. Mas, gente, ela me surpreendeu tanto que, inclusive, na minha viagem pros Estados Unidos em novembro, eu levei... Eu não posso levar, né, um monte de coisa, obviamente, por peso e por não ter necessidade, né, gente? E essa base eu não consegui deixar pra trás, gente. Porque quando eu testei ela, eu achei ela tão linda na pele. Eu comecei usando essa base na cor 220, mas ela ficou um pouco escura. Depois eu comprei a cor 180 e funcionou um pouco melhor na minha pele. Eu vou falar pra vocês também da base da Nuf. Gente, Nuf a gente tem até que pão de desconto no site. Eu vou deixar aqui na tela escrito pra vocês também. Aqui embaixo no bloco de informações direitinho. Ó, vocês podem ver aqui atrás que a minha base já tá indo pra metade, inclusive. Na maquiagem de hoje eu usei essa base Nuf. É muito boa, gente, de verdade. A base Nuf eu uso na cor 3. Eu não falei a cor da base da Francine, né? C03, tá, gente? Todos os produtos da Nuf. Eu gostei muito, gente. Tão muito aprovados mesmo. E aí, gente, repetindo de 2021, BT Skin e Nina Secrets Hydra Glow, tá, gente? Porque a base mais recente eu não gostei. BT Skin eu uso na cor L30 e Nina Secrets eu uso na cor 13. Esqueci de mencionar, mas as bases que eu acabei de mostrar pra vocês da Fale Beauty, vocês encontram lá na loja da Shopee, tá? Agora a gente vai pros corretivos. Inclusive, Bruna Tavares também vende por lá, então talvez vocês ainda encontrem algumas cores. Vou começar com o BT Skin Plush, gente, que lançou mais pro final de 2022. Mas, gente, sério, isso aqui já lançou e eu já usei, sei lá, muitas vezes, sabe? Que coisa mais linda. Dura pra caramba na pele. Um dia eu fiz a pele toda com esses corretivos. Fiquei 12 horas com a maquiagem. Óbvio, não tava intacto, mas tava digno ainda, então eu só amores realmente por este produto. Eu usei muito em 2022 o Fils Mood. Essa cor que eu tenho é a C02. Esqueci de falar a cor do corretivo da Bruna Tavares. L3040 eu uso como base. É o mesmo final, 3040, só que o L pra usar como base e o F pra iluminar, tá bom? E aí o Fils Mood eu usei bastante também nesse ano de 2022. Eu uso a cor C02, eu gosto de corretivos que são mais claros pra fazer área de iluminação. Esse corretivo é muito legal. Hoje eu usei um pouquinho dele. E o corretivo Nuf também, esse corretivo, ele não pesa na maquiagem, sabe? Ele fica belíssimo na pele. Essa cor que eu tenho é a cor 2. Ela dá uma leve iluminada na base, que a minha base é a 3, né? De pó solto eu vou começar falando do Vegan da Miss Lari. Esse pó eu testei com vocês e eu fiquei tão surpresa, gente. Eu acho que dos baratinhos, das marcas baratinhas, é o pó que mais se assemelha aos pós de blogueiras. Dos pós mais caros, enfim. Eu uso na cor 1. O pó da Nuf, como eu falei pra vocês, todos os produtos da Nuf eu gostei demais. Esse pó eu uso na cor 1. É um pó sensacional, gente. Muito, muito fininho. Eu tenho certeza que você deve ter visto aí outras blogueiras que já testou Nuf também. Falando desses produtos deles, porque realmente tá com uma qualidade sensacional. O pó da Bruna Tavares também foi muito legal pra mim. Eu gostei pra caramba, que é o Skin Powder. Esse daqui eu uso na cor light. Quando eu apliquei, principalmente na região dos poros, deu uma sumida com os poros, sabe? Foi muito legal, assim, incrível. E dos baratinhos, os que eu mais usei em 2022, obviamente precisava falar do pó da City Girls. Esse daqui é na cor 1. Muito bom, gente. Muito, muito fininho. Deixa a pele lindíssima, enfim. Esse da City Girls, eu acho que vocês não aguentavam mais me ver usando. E mais assim, de setembro pro final do ano, enfim. Eu usei algumas vezes esse daqui da Tropicália, né, da Playboy, na cor 1 também. Gente, muito legal, muito fininho. Deixa a maquiagem bonita. Agora a gente vai falar de contorno. E eu vou falar dos contornos unitários. Depois eu trago pra vocês, tipo, paleta de contorno ou paleta de pele que também tem contorno, beleza? Então eu vou falar primeiro esse aqui, que é o Fios Mood. Eu uso na cor médium. É um tom bem legal, assim. Ele é meio marmorizado. Ele não é cremoso, tá, gente? É em pó. E ele tem um tonzinho claro, que eu acho muito legal. E outros dois que eu usei muito foram os da Bruna Tavares. Começando por esse, que é o Brown Sugar. Vocês podem ver que criou buraco de tanto que eu usei. E essa outra cor é o Choco Dream. Muito bom também. De pó compacto, eu vou falar pra vocês da marca Ramimi. Que é uma marca que vocês também vão encontrar lá na loja da Shopee e tal. Tem muitos produtos legais e muitos produtos baratos. Esse daqui, por exemplo, é um pozinho de 5 reais. Esse daqui que eu tenho é na cor 3. E eu fiquei muito surpresa com alguns produtos Ramimi. Vocês vão ver outros aqui também nesse vídeo. Porque eles são muito baratos. Tem uma embalagem até que bem bonita, né? Tipo, pelo preço. E esse pó, por exemplo, me atendeu super bem, sabe? Eu gostei pra caramba. Usei muito, gente. Muito mesmo. Esse daqui da RK. Acho que dá pra perceber. Ele já tava todo se estraçalhando aí, todo quebrando. Ele também tem um espelho aqui. E esse daqui também, gente. Da Bruna Tavares. Esse daqui eu uso na cor 30. E o da RK é na cor Natural. O pó Fios Mood também. Sempre que eu tava aqui. Ah, vamos fazer um vídeo com baratinha. Vídeo com Ruby Rose. E o Fios Mood é muito bom. Eu uso na cor MC50. Inclusive, falando em Ruby Rose, eu já testei o pó Melu. Também é a cor MC50. E é muito bom também. Tão bom quanto esse aqui, Fios Mood, tá? De blush, como eu falei. Ramimi de novo, gente. Esse blush é muito legal. É muito pigmentado. Esse meu é na cor 3. Vou passar o dedo assim, ó. De leve pra vocês verem. Gente, sério. Surreal isso aqui. Ainda tem um espelhinho. Tem pincel. Eu acho que na 25 eu paguei, sei lá, 4 reais. Essa paletinha da City Girls eu usei bastante. É a You and Me na versão B. Ele tá até com a tampa quebrada, gente. Porque sim, eu usei bastante. Às vezes eu não uso em vídeo com vocês, tá, gente? Mas eu uso na vida. De Bruna Tavares eu usei esses daqui. Shimmer Blush da Bruna. Esse daqui, gente, é o amor da minha vida. É o Malibu. Desde que a Bruna Tavares lançou essa coleção, eu amo. Em 2022 eu comecei a utilizar essa outra cor, que é o Bali. Que tem um fundo levemente alaranjadinho, ó. Mas são lindíssimos, sério. Também de blush cintilante tem esse aqui, gente. Da Ruby Rose Feels Mood, na cor 2. Sério. É muito lindo. Ele tem um brilho surreal. O iluminador é uma coisa que eu amo muito. Em 2022 eu usei pra caramba esse da Lyrics. Esse que eu tenho é na cor 2. Ele tem um brilho lindíssimo. Vou passar aqui pra vocês verem depois. Esse aqui eu testei mais pro final do ano, né, porque foi quando esses produtos foram lançados. Mas já foi suficiente pra eu pirar nesse produto, gente. Esse iluminador, inclusive, da linha Melu, é a cor 3. E eu falo pra vocês que dos iluminadores de Ruby Rose, esse aqui é o mais lindo de todos que eu já usei na minha vida. Esse aqui da Mahava eu também usei algumas vezes. Ele é muito legal. Essa cor que eu tenho é a cor 2. Eu indico pra caramba. Ele é ultra pigmentado, tá vendo? Entrega um brilho muito bonito. Esse da Pink 21 eu gostei bastante também. Ele é enorme, gente. Essa daqui é a cor 1. Bem, bem pigmentado, tá vendo? Ele tem esse fundo mais branquinho, esfumando de leve. É que aqui tá concentrado, né, no suor. Esfumando de levinho. Traz um glow belíssimo pra pele. Eu amei. Esse de Face Beautiful, vou dizer pra vocês que é uma das coisas mais lindas que eu testei em 2022. Olha isso de pertinho. Eu testei 3 cores, mas essa daqui foi a minha favorita, que é a cor 3, tá? Olha isso, gente. Gente, sério. É sem explicação. Pra finalizar, vocês podem ver que eu amo Bruna Tavares, né, gente? É que eu falo mais de Bruna Tavares no meu Instagram. Mas eu gostei muito desse produto, que é o BT Marble Dual Chrome, na cor Glam Pink. Tem hora que a luz bate, fica mais rosado. Enfim, gente. Eu achei esse iluminador belíssimo. Vou passar aqui em cima. Ele tem um brilho surreal. E assim, na maquiagem, fica a coisa mais perfeita. Agora a gente vai pra máscara de cílios. Eu tenho 5 pra mostrar pra vocês. Vou começar pela Tropico, da Ruby Rose, que tem aquele aplicador pequenininho que a gente ama. Essa é uma máscara, gente, que não é muito resistente, tá? Mas é uma máscara que eu gosto muito. Inclusive, já é amor antigo. Mas em 2022, eu ressuscitei esse amor, digamos, sabe? Betelux Lash também, de Bruna Tavares, é sensacional. Esse aplicador é incrível, que vai afinando pra pontinha. Pega muito bem os cílios. Essa daqui, inclusive, gente, já tá seca. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Já tá seca, porque eu usei tanto. Já tô com outra que não uso, porque eu realmente amo essa máscara. Essa daqui de City Girls, de volume, eu testei com vocês em vídeo lá no Instagram, gente. Essa máscara tem uma embalagem muito diferente, né? Aqui quebrou, vocês ignoram, tá? E olha esse aplicador, que legal. Ele é pontudinho também, mas ele é pequeno também, ao mesmo tempo. Achei muito boa essa máscara. Deu um volume, gente. Parece a Ciro Puxiça. Essa daqui também eu preciso favoritar pra vocês e falar que eu fiquei, assim, de boca aberta, de verdade. Eu comprei essa máscara porque ela tem a mesma embalagem, o mesmo nome, daquela máscara que viralizou da Essence, né? Você consegue ver que, conforme o giro, tem muitas cerdas. Mas é da marca Febella, muito baratinha também e funcionou muito bem nos meus cílios, sério. E mais pro final do ano, eu testei a linha Melun, né? E essa máscara de cílios me surpreendeu pra caramba. Ela tem esse aplicador aqui, ó, que também vai afinando a pontinha. Se você precisa de uma máscara que resista mais ao suor, oleosidade, ao calor, enfim, eu indico essa máscara. Ela tem aquela tecnologia peel-off. De delineadores, eu não tenho muito o que dizer aqui pra vocês. Eu só tenho duas opções, é colorido e preto. De colorido, eu gosto muito desses daqui da linha Game On, da Ruby Rose. Inclusive, esse delineadinho rosa que eu tô é esse aqui, Game On, tá? Eles são muito bons, gente. Eles duram pra caramba. Eu já testei a durabilidade deles na minha pálpebra e pele oleosa. E de caneta, eu usei essa daqui da Pink 21, que o nominho tava até saindo, mas eu colei com um durex aqui, ó, pra não sair o nome por inteiro, pra vocês verem. Essa caneta aqui parece um, sei lá, um diamante. Eu não sei explicar, porque ela não é uma caneta só redonda, tá vendo? É uma caneta muito legal, ó, bem pretinha. Agora a gente vai falar de bruma e eu vou começar pela Ruby Skin, de Ruby Rose. Essa daqui, Glow. Eu usei bastante com vocês. É que não parece, né, gente? Mas é que eu faço muitos vídeos testando produto, enfim. Essa minha aqui, ó, acho que dá pra vocês verem, né, onde o líquido tá. Essa daqui foi uma das que eu mais usei, gente, em 2022, que é o BT Fix. Realmente, eu sinto que fixa mais a maquiagem, tem um cheiro maravilhoso, tem ativos legais de hidratação, enfim, pra nossa pele. Essa daqui da Ruby Rose também eu usei pra caramba. A última vez que eu usei essa Glow, gente, eu não sei, mas me pareceu que conforme ela foi secando, subiu um cheirinho meio ruim. Deixa eu espirrar aqui no meu braço. Se vai subir um cheirinho ruim. Sobe. Essa daqui não é cheiro de vômito. É como se fosse um cheiro de coisa velha, de coisa guardada, sabe? Já tira aqui dos meus favoritos, tá? Vou botar no vídeo de decepções. Mas foi uma bruma que eu usei várias vezes com vocês em 2022. E eu preciso falar também da Fina Severina. Eu gosto muito de todas as brumas da Fina. Essa daqui, ó, eu usei pra caramba. Vocês podem ver aqui onde que tá o líquido, tá vendo? De sobrancelha, sem muitas delongas, né, porque o vídeo já é um vídeo longo. Usei muito a pasta corretiva da Mahave, eu uso na cor 3. Inclusive, usei hoje também. Gente, eu tô sempre com esse produto, vocês já sabem. Então, tipo, nem vou me alongar. Quando eu não tô com esse produto, eu tô com esse aqui em maquiagens mais rapidinhas, em maquiagens mais dia-a-dia, enfim. É a lapiseira retrato da New Face. Ela tem aqui essa pontinha de escovinha e aqui em cima tem o produto. Eu uso na cor 2. De cola de cílios, a que eu mais usei, aliás, a única que eu usei foi a transparente da Macrylan, sensacional. Eu tô sempre com ela, gente, em eventos. Pra atender cliente eu uso essa, enfim, eu acho maravilhosa. E de cílio puxiço, o que eu mais usei foi esse daqui, da marca Blue Moon. Eu tô sempre com esse cílio, vocês podem ver ali nos vídeos de maquiagem. É sempre esse, tá, gente? Essa daqui é a referência. Quem acompanha os vídeos de comprinhas viu que eu comprei um monte de cílio, porque eu amei esse modelo e eu só quero usar ele e é isso mesmo. Eu gosto de cílio pavão, volumoso, que aparece na maquiagem. Se for pra não aparecer, eu passo máscara de cílio, né, gente? Ó, bem pra minha cara. Eu sou aparecida por si só, né? Então, o meu cílio tem que aparecer também. De lápis de olho, eu vou falar pra vocês dos lápis da Miss Lari. São lápis muito macios e pigmentados, gente, ó. Não machuca a linha d'água, que isso é muito importante. Cheguei o da Fenza também pra mostrar pra vocês. O da Fenza, o meu favorito é esse aqui, que é o branco. E a descoberta de 2022 foi o lápis preto da Oje Beauty. Fiz um vídeo pra vocês testando essa marca, né, que é uma marca gringa que tá chegando no Brasil, enfim. É um lápis super pretinho. Eu gostei muito mesmo. De glitter, 2022, gente, foi um ano esquisito, porque além de eu não fazer muitas maquiagens coloridas como eu fiz em 2021 e 2020, enfim. O que aconteceu comigo em 2022? Eu realmente não me reconheço. Aquela perua, aquela coisa assim, meio, uh, vamos botar glitter flocado, vamos botar glitter isso e aquilo. Gente, não teve, não teve em 2022. Os únicos produtos que eu trouxe pra vocês foi esse daqui, que é o Glitzy. Que é uma sombra líquida, né, com glitter da Unimakeup. C01 e C04, mas a 4 foi a que eu mais usei. É um produto sensacional. Ele tem esse pincelzinho, assim, como se fosse um esmalte e o brilho disso, gente, pelo amor de Deus. Agora a cor 1, pra vocês verem. A cor 1, ela é mais translúcida, tá vendo? Parece que a cor 4, que foi a cor que eu mais usei, tem um fundinho a mais de cor, não sei explicar. Que isso? Agora que eu parei pra ver o que eu fiz com os meus glits, não fiz nada. Agora de esponja, eu vou falar da Fuse Mood, que eu usei pra caramba. Inclusive, usei na maquiagem de hoje, tá podre. A Fuse também, gosto muito das duas esponjas. Usei muito também a esponja manga, foi uma descoberta, né, em 2022, as esponjas de fruta, enfim. E outra esponja que eu usei muito foi essa daqui de veludinho da Miss Friend, que já é antiguinha. Eu gosto muito dessas esponjinhas pra fazer a aplicação do pó solto. Meu povo, eu tô acabando, hein? Faltam poucas categorias. Vamos pros lábios agora. Vou falar pra vocês, não posso deixar, gente, dimensionar os batons Stay Fix de Ruby Rose. Eu levei esses batons pra viagem dos Estados Unidos e eu mostrava pra vocês nos stories o quanto eles duravam nos meus lábios. Eu passava de manhã, comia, bebia. Enfim, gente, e ele durava muito. De vez em quando saia, assim, mais no meinho, mas ele ficava por muito tempo intacto. Eu indico pra caramba. Tem vídeo lá no meu Instagram, também no TikTok. É, aplicando, eu tenho seis cores. Eu apliquei as seis cores pra vocês verem. Outro batom muito legal pra mim foi o batom da Boca Rosa. Esse daqui que é de dia de semana, tá? Eu tenho a cor segunda e a cor quinta. Eles duram bastante também nos lábios. Esse gloss da Très, eu ganhei alguns produtos da Très de uma seguidora lá na época da Beauty Fair, vocês lembram? Gente, esse gloss na cor Lacro foi tudo na minha vida. Vocês também piraram quando eu usei. Ele tem uns brilhinhos muito bonitos. Eu gostei porque ele tem esse fundo nude e ele também... Olha isso, gente. Ele tem muitos brilhos. Eu gostei pra caramba desse gloss. E esse lip balm da SP Colors, esse que eu tenho é na cor 1. Podem ver. Eu usei muito, ele deixa um tom rosadinho nos lábios, a coisa mais fofa no dia a dia. Eu gosto muito dele. Chegamos nas paletas de sombras e, gente, já vou dizer aqui que estou indignada comigo mesma, porque não tem cor. Vou começar falando que essa foi uma das paletas que eu mais usei em 2022. Mysterious Planet da Ruby Rose. Gente, essa paleta é muito legal, sério. Essas cores cintilantes que tem nessa paleta é a coisa mais linda, tá vendo? É uma das minhas favoritas, assim, de Ruby Rose. Essa daqui da City Girls foi amor, sabe? Na minha vida. Todas as maquiagens que eu fiz com essa paleta eu gostei pra caramba. E tem cores também neutras. Vocês podem ver que não tem um amarelinho, digamos, pra falar que tem um toque de cor. É tudo neutro, gente. Tem cores cintilantes também belíssimas. O que eu testei em 2022, gostei muito e indico pra vocês, são as paletas Fios Mood. Porém, não usei tanto durante o ano, sabe? Eu confesso que eu não sei porquê. Eu fui muito mais pro neutro em 2022 do que pro colorido. Mas essas daqui são muito legais. Inclusive, elas são inspiradas, né, em paletas gringas. Essa daqui eu testei, né, em 2022, que foi lançamento da SP Colors em 2022. E essa daqui foi uma paleta também que eu me vi usando pra sair, assim, tipo, na minha vida, assim, fora das câmeras. Cores muito pigmentadas. Vou falar pra vocês de mais uma paleta neutra, que é essa paleta aqui, pelo amor de Deus, gente. É uma preciosa, é uma joia. Dá vontade de deixar aqui em cima decorando, entendeu? Eu confesso pra vocês que das paletas da Bruna Tavares, eu tava achando tudo muito ok. Muito, ah, legal. Mas essa daqui, gente, pelo amor, o que é isso aqui? Ela tem um super espelho. Mais uma vez, né, só cores neutras. Mas eu vou passar o dedo aqui, ó, e eu tenho que passar de leve. Porque se eu passar forte o dedo, eu trago toda a sombra. Dá pra vocês verem os flocos de brilho, sabe? Essa paleta é lindíssima. E as opacas também, né, são muito pigmentadas, ó, pra vocês terem noção. Eu gostei muito dessa paleta, esse lançamento, na verdade, de Bruna Tavares. Aí, em 2022, eu testei essa marca, que é a Mayanna Beauty. E essa paleta aqui eu não usei muitas vezes em 2022, mas é mais uma da saga de testado em 2022 e eu indico, tá? É uma paleta muito legal, tem uns brilhos, assim, ó, muito bonitos. Esse brilho aqui foi o brilho que eu mais gostei, esses outros são mais cintilantes. Já tá até misturando com os outros brilhos, né? Mas é uma paleta, assim, gente, que entrega pigmentação, ó. Eu tenho a paleta azul aqui pra fazer vídeo com vocês. Aí vocês me comentam aí que aí eu trago uma maquiagem com a versão azul dessa paleta. E outra paleta que eu testei com vocês, eu gostei muito essa daqui, eu também usei mais outras vezes, não foi só pro vídeo. É a Secret Garden, tá? Da City Girls. Essa é uma paleta enorme, né? Passei o dedo nessa sombra aqui, ó, parece até que é molhado, assim, sabe? É surreal a pigmentação. Coisa linda, gente, sério. É uma paleta que tem um monte de cor neutra, mas também tem aqui alguns coloridos que eu já usei com vocês. Vou passar o dedo, ó, muito pigmentado, como vocês podem ver. Aqui apareceu um pouquinho mais de cor, mas, sei lá, se bobear quando eu testei essa paleta, eu também usei as cores neutras. Porque eu não sei o que aconteceu comigo em 2022, realmente. Só faltam mais duas categorias, paletas de pele e diversos, digamos, tá? Não vou ficar fazendo swatch pra não ficar tão gigantesco o vídeo. Vou começar pelas paletas de contorno. Eu testei essa daqui da SP Colors. Essa aqui eu tenho a versão B. Essa é a paleta Delirium. Ela não vai tanto pros tons quentes, então fica a dica pra vocês. Tem esse tonzinho na frente que é um iluminador, né? Porque essa é uma paleta de iluminador e contorno. Três opções de contorno. A gente pode fazer misturinha. Essa Chocoholic também foi incrível. Eu testei e eu amei muito. Essa daqui é a versão única, tá? Tem dois iluminadores aqui. Eu falei que não ia fazer swatch que eu tô fazendo, tudo bom. E aqui tem um contorno. E ele tem um... Ele traz um tom clarinho, sabe? De contorno. Não é muito forte, não. E outra paleta de contorno que eu testei e gostei muito foi a Luxury de Face Beautiful. Essa aqui eu tenho a versão 2. Tem até um brilhinho aqui no meio. Não sei se é pra ser um bronzer, enfim. Vou falar também da paleta Luxury de Blush, de Face Beautiful. Eu gostei porque os tons são bem diferentes um do outro. E esse rosado aqui, ele tem uma pegada um pouquinho mais cintilante, tá? Ó, tá vendo? Tem um brilhinho. E aí a gente vai agora pras paletas de pele. Contorno, blush e iluminador junto. Vou começar com essa daqui, Feels Mood. Que eu confesso que é assim. Eu tava usando pra caramba essa paleta. Gostando muito dela. Tem dois tons de contorno, dois tons de blush e dois tons de iluminador. Tem um mais claro e um mais escuro. Aí eles lançaram essa e eu aposentei essa. Vou ser bem sincera com vocês. Mas continua sendo muito boa. É que essa daqui tem cores mais vivas. Principalmente do blush, entendeu? Me atende melhor. Me atende de uma forma legal. Essa daqui eu usei muito também. Levei na minha viagem, inclusive. Tô com ela hoje. Esse iluminador que vocês estão vendo aqui é dessa paletinha aqui da Avon. É a paleta blush e bronze. Eu consigo utilizar esse tom aqui como contorno. Então, acaba sendo uma paleta bem completa pra mim. Com dois blushes, contorno e iluminador. Essa mix de beleza foi tudo, gente. Assim, tipo, que lançamento sensacional da SP Colors. Essa versão que eu tenho é a versão B. Eu até brinco com vocês. Eu falo que são duas paletas em uma só. Porque aqui em cima tem uma combinação e aqui embaixo tem outra, né? Então, aqui a gente tem um iluminador. Um tem um fundo mais dourado e o outro tem um fundo mais champanhe. Aqui a gente tem um blush opaco e aqui a gente tem um blush que já vai mais pro brilho, ó. Mais pro cintilante. E aí, como vocês estão vendo, um contorno mais claro e outro mais escuro. E essa paleta eu não esperava usar tanto em 2022. Mas eu agarrei amor realmente nessa paleta. É a Luminous da Nina Secrets. Essa paleta é bem polêmica. Eu gosto muito das cores que tem nela. Inclusive, esse iluminador, ele vai puxando assim mais pro dourado. E eu não sou fã. Mas quando aplica no rosto, fica a coisa mais linda. Essa paleta da Dalla, gente, ela é muito legal. É uma paleta de blushes. Tem três cores. Mas eu considero ela como blush e contorno. Porque essa cor aqui do meio dá pra eu usar como contorno. Porque eu gosto de contorno com fundo quente. Então, eu achei uma paleta muito boa exatamente por isso, sabe? Porque eu consegui utilizar além do que ela se diz ser, entendeu? E agora vamos finalizar com aleatórios, tá? Vou começar com protetor solar. Esses dois aqui, eles não são ruins, na minha opinião. Eles deixam esse brilhinho na pele. Mas não é um problema pra mim. Porque geralmente eu vou fazer maquiagem em seguida. Quando eu não vou fazer maquiagem em seguida, eu passo um pozinho e pronto, sabe? Não tenho crise com isso. São protetores legais, na minha opinião. Usei muito eles. Vou falar do BT Melo, da Bruna Tavares. Tô pegando aqui as duas cores que eu mais gosto. Essa é a Fairy Tail. Essa daqui é a Wishes. É um produto extremamente brilhoso. Como vocês podem ver, eu gosto muito assim, tipo assim, ó. Aplicar na pálpebra, tá vendo? Olha como fica lindo. Não foi o ano dos glitters, pigmentos e glitter flocado, enfim. Mas foi o ano das pedrarias. Eu usei muito essa pedraria aqui, ó. Eu comprei na Shopee. Todas as vezes que eu fiz cut crease, eu tava utilizando essa sombra líquida da Playboy. Que é a sombra multi na cor A. Muito legal mesmo. Esse é um produto, gente, que misericórdia. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui dando dica, porque nosso canal é de maquiagem, né, gente? Mas esse daqui é o produto Tá Off, da Mahave. Isso aqui nada mais é que um gel massageador relaxante. Você aplica e faz ali uma massagenzinha, sabe? E aí vai tratando ali da sua dor, enfim, do seu desconforto, o que seja. Outro produto que eu usei em 2022 que eu gostei muito foi essa linha aqui de BM Skin. É o Cleansing Oil e o gel de limpeza. São sensacionais, gente. Eu testei porque eu ganhei, recebi da loja Sunset Cosméticos. É um produto caro e eu não vou recomprar por isso, sabe? Pelo valor mesmo. Mas são incríveis esses produtos. Eu indico muito pra vocês. Eu só não tenho coragem mesmo, sabe? Esse produto da Better Me também foi um produto, assim, uma descoberta em 2022. É o gel de limpeza facial. Ele é sensacional. Inclusive, um desses aqui da BM Beauty é gel de limpeza. E quando eu não tava usando o da BM, eu tava usando o da Better Me. Também tá em falta na 25 de março. Tô sofrendo porque tá em falta o hidratante, tá em falta esse. Os meus dois favoritos. Desfoliante facial que eu mais usei em 2022 foi esse da linha Thier da Salon Line. Eu não sei se essa linha Thier tá ativa ainda na Salon Line. Nunca mais vi ninguém da Salon Line falando dessa linha. Ele tá aqui no finalzinho já. Essa escova de cabelo eu comprei na viagem nos Estados Unidos e eu nem ia botar aqui, gente. Não tem nada a ver com o rolê, mas ela é tão boa. Pelo amor de Deus, ó. Essa marca aqui, ó. Wet Brush, tá vendo? Ela é simples assim, sabe? Tipo, mas mano, eu nunca imaginei que uma escova dessa ia dar tanta definição pro meu cabelo cacheado. Mas é aquilo, né? Define tanto que diminui, né? Encolhe mais. Só que fica lindo. Mas lindo num nível que eu não tenho explicação. Essa esponja também eu usei muito, tá? No banho. É a esponja polvo. Ela é a esponja que tinha até um negocinho aqui dentro, mas me irritava e aí eu ranquei fora. E aí aqui é onde eu coloco, por exemplo. Passo meu cleansing oil, tiro toda a maquiagem, entro no banho. Aí eu entro com o gel de limpeza, minha esponjinha de silicone. Faço ali uma limpeza mais profunda, porque eu preciso remover bem a maquiagem, né? Por exemplo, o primer pra poros, que eu enfio dentro dos buraquinhos. Aí entra essa esponjinha aqui de silicone, fazendo a maior limpeza, tirando todos os resíduos possíveis de maquiagem. Aí de unha postiça eu usei muito essa daqui da Real Love. Agora, por incrível que pareça, estou sem unha postiça, mas essa da Real Love foi um amor na minha vida. Usei demais. E outra que eu usei muito foi da marca da Fu. Eu não tenho aqui a caixinha, mas eu vou colocar a foto aqui na tela pra vocês verem. São unhas postiças muito legais, elas são com adesivo. E eu gosto de unha postiça assim, porque não danifica a minha unha natural. Faltou mostrar pra vocês o meu cleansing oil, que é o que eu tô usando agora. E na verdade, o que eu mais uso. Depois que esse daqui da ABM acabou, eu voltei a utilizar o cleansing oil da Mislari, que eu vou pôr a foto aqui pra vocês. Inclusive, tô triste que eu não tô vendo dele na 25. Mas espero encontrar e continuar usando ele. Eu gosto dele porque ele é muito baratinho, ele me atende bem. Esse é o Juflix de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, dos produtos, enfim. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Se vocês já usam esses produtos, o que vocês acharam de tudo, gente. Comenta pra ajudar a blogueira de vocês. Porque o vídeo já tá grande. Se vocês engajarem, se vocês comentarem, isso vai ajudar pra caramba, mano. Então, ajuda a blogueira de vocês, tá bom? Tomei quase a minha garrafa inteira de água hoje, porque falei que só uma preula. E aqui embaixo no box de informações, não se esqueçam. Eu deixei o arroba do Instagram da lojinha de Eudimake e também o link da Shopee. Então, se vocês quiserem alguns desses produtos que eu mostrei pra vocês, vocês vão encontrar por lá. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo. E aí vídeo.